Bom dia pessoal, para o café da manhã, um ovo da ovo vermelho, uma banana, duas ameixa, duas castanhas do Pará, uma colher de uva passas, uma colher rasa de aveia de flox fino e uma colher bem cheia de polvilho doce. Traturado as duas castanhas do Pará, cortei a ameixa, o ovo, adicionar um pouco de leite, deve dar duas colheres de sopa. Agora é só mexer. Traturado as duas castanhas do Pará